Música Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Luto no sertanejo, cantor de dupla querida amor às vésperas da Páscoa. O menino pobre, que chegou a trabalhar como cortador de cana e garçom, começou a cantar na década de 1990, quando músicos da banda Aquarius foram à choperia onde ele trabalhava servindo as mesas. Ao dizer que gostava de cantar, foi convidado pelo músico Marcelo Amorim a assumir o microfone no bar e soltou a voz imitando o cantor Fagner. Ficamos impressionados, conta Amorim. A partir daí, não abandonou mais os palcos e os bailes da vida, como diz o poeta. Com Aquarius, fez shows por todo o país. Depois, fez parte da formação da banda Ensaio, integrada por Miltinho, Baixo, Fabinho, Violão, Guitarra e Vocal, Pepa, Bateria e Vocal, e Rangni, Voz. Em seguida, integrou a banda Praia Quinteto Falta 1, com Miltinho, Violão, Emmerich e Ruizão, Baixo, Oswaldo Martins, Bateria, e Rangni, Voz. Na Praia Quinteto, ficou por 4 anos. Recentemente, voltara para o grupo, hoje com nova formação, Angelo, Guitarra, Tito Pinserato, Bateria, Joãozinho, Voz, Joandr Contel, Teclado, Miltinho, Baixo, e Rangni, Voz. O cantor Rangni Lima, 50 anos, faleceu no início da tarde desta terça-feira, 27, na Santa Casa de Arasatuba, onde estava internado há um dia. Ele tinha trombose, que evoluiu para embolia pulmonar. Seu coração, inchado e já cansado, não resistiu ao infarto que sofreu e o músico deixa o meio artístico de Arasatuba em luto. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao canal do Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui. Fui.